E a criançada está aproveitando as férias até o último minuto. Foi dia de muita diversão nesse final de semana na colônia de férias do Lagoas do Norte. É uma colônia de férias diferente. As crianças brincam, se divertem, mas aqui aprendem a se defender de um inimigo perigoso. O mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O temido é desegipte. Esta é uma colônia de férias temática, né? Ao tempo em que as crianças estão aqui se divertindo com o luxo, com o esportivo e com o cultural, elas também estão fazendo aulas de cidadania. Então nós pegamos como tema, com saúde não se brinca, elimina-se o mosquito. E durante toda essa colônia de férias é essa a temática que nós queremos. Estamos trabalhando com as crianças e também com os pais. Neste domingo, quase 100 crianças participaram da colônia de férias no Parque Lagoas do Norte. Este ano o tema é voltado para a saúde. As crianças aprenderam a lição, se transformaram em multiplicadores. Derramar as águas que acumulam, coisar, se proteger dos mosquitos, da dengue, tudo mais. Aqui a gente não pode deixar a água parada. Em vez das crianças estarem em casa sem fazer nada, estão aprendendo, né? Estão aprendendo a cuidar do meio ambiente também, não deixar a água parada. Eu achei muito bom, é a primeira vez que ela está participando e eu achei legal. As crianças aproveitaram o dia, participaram de atividades lúdicas, esportivas e passearam de trenzinho pela zona norte. É muito importante para eles porque eles ajudam a combater o mosquito, né? Que ultimamente, agora já está tendo muito foco de mosquito com zika agora, né?